Para executar você precisa ter mão de obra, você precisa ter... Qualificada, né gente? Mão de obra qualificada, você precisa ter equipamento, você precisa ter um monte de coisa e que tudo custa dinheiro, né? E tudo custa dinheiro. E quais são as dificuldades, por exemplo, que tu tens enfrentado nesse meio para conseguir realizar? Porque a gente acaba vendo que é muita paixão que a gente tem pela coisa e a gente nem se dá conta de que são diversos obstáculos e o principal é esse, a captação de recurso, né? É, então, tem uma coisa da profissionalização da área, né? Que eu acho que é importante a gente entender que é uma área que tem que ser... Não é só profissionalizada na parte da execução de cada campo de trabalho, mas de fazer o mundo entender que o cinema é uma indústria que gera muito dinheiro e lucro, né? Não é só gastação, vamos dizer assim, né? A gente tem resultados, os filmes, os roteiristas de Hollywood fizeram uma greve lá de, sei lá, algumas horas ou dias e gerou um rombo de milhões nas faturas estaduais deles, né? Netflix com greve de roteirista não existe. Quem é que não tem uma plataforma de cinema em casa para assistir num sábado à noite, numa quarta-feira à noite, entendeu? Então, isso é indústria, isso gera muito dinheiro e gera muito lucro também. Não é à toa que os streams estão cada vez mais poderosos. Só que, ao mesmo tempo, acaba acontecendo um pouco essa concentração de produtoras, né? Quem já tem nome, quem já tem espaço, conquista mais. Quem está começando tem que bater muito a cabeça para conseguir furar essa bolha. Então, não tem exatamente ainda uma democratização da área. Então, muitas vezes tem gente que não se profissionaliza. Aqui mesmo conheço muita gente que faz cinema, mas, sei lá, é professor da UFMA e usa o dinheiro pessoal que ganha dando aula no trabalho para fazer por fora o cinema que gosta. Às vezes tem até produtora, mas não tem CNPJ ainda, porque paga do próprio bolso. Só que são filmes que são relevantes para o cinema, que fazem parte do métier de divulgação, de distribuição, de relevância sobre assuntos, entendeu? Então, tem que se ajustar um pouco essas arestas e as pessoas entenderem que investir em cinema é investir quase em marketing, porque onde o filme chegar, o nome de quem está junto chega também. E aí o Estado, que bom que agora está voltando o dinheiro da cultura, gente. Muito obrigada, sabe? Porque estava muito difícil. Só que ainda tem a morosidade do aparelho público ter que ser movimentado, tem as prestações lá de cima até chegar na gente, né? Tem que refazer todos os editais, porque os editais antigos já não estavam dando conta da realidade da produção. Então, é muito trabalho, mas o dinheiro está voltando. Mas a gente ainda fica um pouco engessado nesse aparelhamento. Então, o que eu tenho me perguntado nesse processo do documentário do Barra do Léo é O Barra é muito relevante, todo mundo sabe da potência dele, de quem vai lá, de todo tipo de gente. Como fazer essa mediação entre o cinema e como explicar para possíveis investidores a relevância disso e a importância de estar junto com projetos desses? Porque para marketing, a empresa privada sempre tem dinheiro. Por que não entender o cinema, não como um vídeo institucional para a própria empresa, mas entender o cinema como uma mídia capaz de levar o nome junto? Que legal fazer parte de um filme, entendeu? Se eu sou um empresário, sei lá, empresa X. Pô, eu gosto de cinema, eu assisto filmes Netflix. O Brasil está fazendo, meus colegas aqui da cidade, como todo mundo fala que é um metia pequenininho, está fazendo cinema. Por que eu não vou investir, cara, nessas pessoas, sabe? Com o dinheiro do marketing mesmo. Claro que eu não sou administradora e trabalho em empresas, eu penso a partir do filme, mas não sei, são perguntas que eu me faço, assim, se alguém puder até me ajudar a entender melhor o motivo de não acontecer, porque eu não vejo, entendeu? Eu não tunho aqui, entendeu? Tá vendo?